Lázaro ganha dois reforços para a decisão no Morumbi, e clássico que pode decidir futuro de treinador, como Embó anuncia novo torneio pós-libertadores e brasileiros repercutem, Timão vê Malcom sendo assediado por gigante equipe europeia e cresce o olho por valores e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? E aí, vocês estão bem? E a sogra, tá legal também? Sogra tá em dia, né? Tá boa, tá firme, tá forte, com saúde, então tá tudo certo. Mas fato é que daqui a algumas horas tem Corinthians e é diante do São Paulo, né? E parece que pra esse jogo a gente vai ver novidades. Não só o argentino Fausto Vera, como parece que o Paulinho vai aparecer no Morumbi, pelo menos começando no banco. Pois é, eu confesso que eu não achava isso provável e inclusive pelas atualizações que vinham saindo e pelo próprio prazo que o departamento médico deu, pra mim era do jogo contra o Botafogo pra frente. Mas não, apesar de não terem divulgado a lista de relacionados por algum motivo, o jogador apareceu em vários vídeos no perfil do clube e tem tudo pra estar presente com o grupo nesta partida. E vale lembrar, fiel, que o volante também não entra em campo desde o dia 2 de maio do ano passado, há exatos 271 dias. Ou seja, não tem como ter tanta esperança que ele vai entrar nesse jogo e ainda que entre, não dá pra cobrar um bom futebol dele. Enfim, só dele estar presente já é um reforço muito grande pro Corinthians. É uma notícia muito boa, né? Saber que ele tá de volta. Acho que dá até pra considerar que já temos um novo reforço pra temporada. E agora é torcer aí pra que ele seja esse cara que a gente sempre esperou. Esse meia, barra volante, barra o que ele quiser, menos centroavante. Na época até que valeu a pena, ele fez até que bons jogos assim no ataque, mas hoje eu tenho certeza que dessa posição o time não precisa. E bem, vale até ressaltar aqui, né? Não sei se vocês viram na entrevista que ele deu pra Corinthians TV, mas é muito emocionante na parte que ele fala que pensou em desistir no começo. Porque, pô, 8 meses de recuperação pra um cara com 34 anos é dureza. É incerto saber se vale a pena passar por todo esse período de recuperação, fazer todos os procedimentos, passar por todas as partes médicas e aí depois, quando estiver pronto, não render o esperado. Mas ele tá aí, não desistiu, seguiu treinando e quem sabe não seja esse cara que a gente tanto precisou, mas nunca soube. Ainda tem muita bola pra jogar, não tem não, fio? O Corinthians finalizou sua preparação pra esse primeiro clássico de 2023. Infelizmente, fora de casa, não é uma boa notícia, né? Pra esse time que só sabe jogar no tapete da arena, mas, tecnicamente, pensando por um lado, já foi nossa casa um dia. Então, talvez isso ajude em algo. E pra essa partida, vale ressaltar que teremos três transmissões diferentes. Uma fica por conta do Premiere, como sempre, do YouTube, de graça aqui na plataforma, e também do Paulistão Play, mas aí ninguém liga porque ninguém tem. Enfim, como falado anteriormente, o Corinthians acabou não divulgando a lista de relacionados na noite de ontem. Não sei porquê, não entendi o motivo pra isso, mas por essas movimentações que eles andam fazendo nas redes sociais, né? Esse vídeo do Paulinho, algumas fotos do Falso Vera, é bem provável que ambos estejam de volta, como eu falei. E, além disso, foi apurado por alguns jornalistas que o Lázaro está pensando em montar uma equipe diferente do que a gente anda vendo nesses últimos jogos pra esse jogo de logo mais. Serão mudanças pontuais, mais precisamente ali na zaga e também no meio. Acredita-se que, pra essa partida, um dos zagueiros deve fazer dupla com o Bruno Mendes, seja aí o Gil ou o Balbuena, e no meio, Romero e ou Rony possam entrar também. No mesmo esquema 4-4-2, mas com diferentes jogadores. Enfim, como isso ainda é uma mera especulação, não tem nada certo sobre isso, eu acredito que a escalação do Lázaro pra hoje deve parecer mais ou menos com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Vera, Duqueiroz, Rony e Renato, Roger Guedes e Yuri Alberto. Certo? E aí, Fel, será que a gente quebra esse jejum de quase 6 anos lá no Morumbi? Eu acho que sim, viu? Hoje tá com cara de um 2x0 com tranquilidade. E vocês, o que acham? Nessa semana, a Comembol anunciou aí em seus sites e redes sociais que a CONCACAF, no caso a federação que cuida do resto da América, América do Norte e América Central, assinaram um novo acordo pra criarem uma nova competição entre eles e que vai começar já no ano que vem. Por enquanto, sem tantos detalhes, foi divulgado que 4 equipes vão disputar o torneio, sendo ela as duas melhores de cada continente ou confederação. Formando assim praticamente uma recopa entre elas, mas com a diferença que o vice, né, o vice da Libertadores vai disputar também e eles podem enfrentar, por exemplo, equipes mexicanas. Pois é, pra quem pedir a volta dessas equipes a Libertadores, que acabaram sendo removidas, né, por conta da logística e tudo mais, meio que dá pra ficar contente com essa notícia. Dá pra rolar ali um Corinthians e Tijuana novamente, dependendo de como for formado. Enfim, no texto ainda diz que essa competição visa fortalecer o futebol do continente americano, mas, ao meu ver, é só mais um título pra inflar o calendário. Pô, não tem jeito. Campeão da Libertadores, por exemplo, tem acesso pro Mundial, tem um jogo pra recopa no ano seguinte e agora também vai ter mais esse torneio de campeões no outro ano. Pô, eu não sei se vale tão a pena sim, mas é aquela história, né? Se é o meu Coringão que tá disputando, aí eu já penso diferente. Enfim, o que vocês acham desse novo torneio que já está prestes a ser criado e anunciado. Inclusive, eu nem cheguei a falar o nome, né, mas eles estão ali adotando o nome de Final Four, que traduzindo fica a quatro finalistas. Pois é, bem genérico por sinal. Mas e aí, o que vocês acham desse campeonato? Vai valer a pena? Ou vai ser só mais um que ninguém vai dar a mínima? Comentem aí. Uma das maiores revelações do Corinthians nesses últimos anos, o meia atacante Malcom, de apenas 25 anos, segundo o jornal francês famosíssimo Le Equipe, estaria na mira do todo poderoso PSG pra essa temporada. O jogador é visto pelo Sheikis do PSG como um bom substituto pra Pablo Sarabia, que foi recém vendido a um time inglês. E bem, por enquanto não há mais informações de nada, né, principalmente sobre valores, sobre como seria feita essas negociações, mas o que se sabe é que o Corinthians terá participação nessa venda mais de apenas 2,5% do valor. Pois é, é praticamente nada, não dá pra se animar nem um pouco com isso, mas o Corinthians realmente não teria direito a nada se não fosse esse mecanismo da FIFA. Se não é esse negócio do clube formador ter direito a até 5% de seus atletas, o Corinthians nem veria a cor do dinheiro nesse negócio. E vale até lembrar, na época que o Corinthians vendeu o Malcom pro Bordeaux, lá da França, por mais ou menos 21 milhões de reais, tempos depois, o clube ainda acertou a venda de mais 15%, que detinha sobre o jogador, ou seja, o resto da porcentagem que ainda ficou com o clube pra esse mesmo Bordeaux por mais 16 milhões de reais. Ou seja, só nessa venda, o Timão garantiu ao todo 37 milhões de reais, mas não ficou com mais nada também. E aí, posteriormente, teve a venda dele pro Barcelona, depois pro Zenit, que é onde ele está hoje, e que juntas, graças a esse mecanismo da FIFA, renderam menos de 8 milhões de reais. Então, uma das nossas maiores promessas aí desses últimos anos, até aqui, financeiramente falando, rendeu por volta de 45 milhões, e pode estar muito próximo de gerar mais retorno pro clube nas próximas semanas. E aí, tá valendo a pena? Hum, 2,5% pra um cara que foi vendido por mais de 125 milhões de reais? É muito pouco, né, fiel? Mas tudo bem, fazer o quê? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais, e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto, e vai Corinthians! Tchau, 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 tchau!